Música Abrindo do desfile do Apolo e Marambaia, a rede pública municipal de educação de Itaboraí vem agora representada pelas unidades escolares de Apolo e Marambaia que estão localizadas nos bairros de Apolo, Vila Brasil, Marambaia, Jardim da Área, Jardim das Acácias A banda da Escola Municipal Jornalista Alberto Torres acompanhará as escolas abriantando o desfile cívico-escolar Vamos aplaudir então a banda municipal da Escola Municipal Jornalista Alberto Torres Música Faço os agradecimentos a banda da Escola Municipal Padre Hugo que com o clientismo produziu o desfile daquele povo Obrigado, obrigado a vocês da banda Obrigado a gente para por aí Patento, pato aí Patento, pato aí Patento, pato aí A força do povo Obrigado, obrigado 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 Obrigado.